Não tá pouco galera, depois de hoje nós temos mais seis aulas, cara. Tens que me trazer as tuas dúvidas, dá algum gás nessas últimas semanas. Faz as questões do vestibular que tu vai fazer, me traga a tua dúvida, é muito importante a gente fazer isso. Urgs, mesmo estilo? Urgs! Questão 24 dessa lista que eu estou fazendo. Considere as afirmações a baixa cerca da teoria da relatividade restrita. Restrita é especial, certo? Só para referenciais e inerciais. Falando já da teoria da relatividade? Sim, né? Física moderna, acho que nas últimas aulas a gente bateu papo sobre isso. Vamos ver se aquela aula que eu ministrei é o suficiente para matar a questão. Nem sempre é o suficiente, vamos ver se dessa vez foi. O tempo não é absoluto. Uma vez que os eventos simultâneos em um referencial inercial podem não ser simultâneos se observados a partir de outro referencial inercial. Tu vê, eu falei que o tempo não é absoluto, né? Eu só não discuti essa história de simultaneidade. Talvez eu não consiga dizer que é verdadeira essa frase sem ter discutido a simultaneidade. Como assim? Como é que dois eventos que são simultâneos para o indivíduo não são simultâneos para o outro? Me dá um exemplo. Como é que pode? Eu estou observando uma coisa, o outro sujeito observando a coisa de outro lugar, aí um vê duas explosões. E o outro vê duas explosões correndo ao mesmo tempo. Como pode isso acontecer? Se quem explode são duas estrelas distantes, que estão à mesma distância de mim, e elas explodem ao mesmo tempo observadas por mim, significa que os fenômenos ocorreram ao mesmo tempo para mim, porque a luz dessas duas estrelas que explodiram ao mesmo tempo, chegaram ao mesmo tempo para o meu olho, né? Mas para um sujeito que esteja mais próximo da estrela da direita, a minha direita, do que a estrela da esquerda, um sujeito que esteja bem lá no fundo direito da nossa sala, próximo daquela explosão de lá, ele vai dizer que aquela explosão ocorreu primeiro, porque a luz daquele evento chegou ao olho dele primeiro, e só depois ocorreu a explosão da estrela mais distante, né? Então tu vê, para mim, as duas estrelas explodiram simultaneamente, porque eu estava à mesma distância delas. Agora um sujeito que estava mais próximo de uma estrela e mais distante da outra, se elas explodiram ao mesmo tempo para mim, que estava à mesma distância das duas, ele vai jurar que a explosão da estrela que estava mais próxima dele ocorreu primeiro do que a segunda. Por quê? Porque a luz do segundo evento demorou mais a chegar no olho dele. Vamos pensar assim, Nós, terráqueos, estamos a oito minutos luz do Sol. A luz do Sol demora oito minutos para chegar no nosso olho. E tem aquela estrela mais próxima da Terra depois do Sol, a próxima Centauri. Nome justo, né? Ela está a 4,5 anos luz da Terra, quer dizer que a luz dela demora 4,5 anos luz para atingir a Terra. Imaginem que a próxima Centauri e o Sol apagassem ao mesmo tempo. Nós veríamos o Sol apagando depois de oito minutos. E a próxima Centauri só se apagaria no céu 4,5 anos depois. Eventos que foram simultâneos para o indivíduo não foram simultâneos para nós. Certo? Para que o indivíduo tenha percebido essa simultaneidade, só se ele estivesse bem numa distância igual da próxima Centauri e ao Sol. Assim a luz desses eventos chegaram ao mesmo tempo neles. Então, tu vê, eu não tinha discutido para ti a simultaneidade, mas eu tinha te mostrado a relatividade do tempo, né? Então eu acho que daria para matar. O tempo não é absoluto. Uma vez que eventos simultâneos em um referencial podem não ser simultâneos se observados a partir de outro referencial. Se nós observamos a nave de fora e o experimentador olha o experimento de dentro da nave, nós vamos medir um intervalo de tempo diferente do dele. E essa diferença de intervalo de tempo pode dizer que, para ele, eventos ocorreram ao mesmo tempo e para nós não, ou vice-versa. A simultaneidade de eventos que na física clássica ninguém discutia. Escutou? Ó, bum! Explodiram juntos os corpos. Ninguém jamais imaginou que, dependendo de onde tu estiver observando, se tu estiver olhando de muito longe, tu podes primeiro observar uma explosão e a luz da outra explosão, por demorar a chegar no teu olho, tu vai jurar que os eventos não foram simultâneos. Simultaneidade. Valeria a pena ter discutido. Discutimos? Graças a ti, senão eu não ia citar esse detalhe. Einstein discutia muito isso. Os eventos nem sempre serão simultâneos para todos os observadores. Dois. Segundo a lei relativística da adição de velocidades, a soma das velocidades de dois corpos materiais nunca resulta em uma velocidade acima da velocidade da luz. Tu vê, eu não citei dessa maneira para ti, eu simplesmente te falei que a velocidade da luz era um limite. Te falei que a luz se aproxima e se afasta dos corpos sempre com a mesma velocidade, independente da velocidade que a gente... da velocidade do referencial no qual medimos. Aqui ele está indo mais longe. Ele está dizendo o seguinte, eu estou com uma lanterna, velocidade da luz que sai da lanterna, 300 mil quilômetros por segundo. Estou numa nave que anda 100 mil quilômetros por segundo e ligo a lanterna e me dê na nave. Na física clássica, a velocidade da luz que sai da lanterna deveria ser a soma da velocidade da luz com a velocidade da nave. 400 mil quilômetros por segundo. Mas nós sabemos que na prática isso é impossível. Então, a gente entende que o limite é 300 mil quilômetros por segundo. Se na natureza existe esse limite, dois corpos que têm velocidades relativas, somando essas velocidades ou subtraindo, jamais poderá resultar em um valor maior da costa da luz. Mais uma vez, não foi dessa maneira que foi discutido. Mas acho que dava para concluir. Porém, então agora está muito claro. Se eu estou numa nave andando para lá, há 80% da costa da luz. Em relação a vocês. E uma nave vem no sentido oposto. Há 70% da costa da luz. Nós poderíamos imaginar que nós nos aproximamos a 150% da costa da luz. Mas não faz sentido. Porque de acordo com Einstein, a costa da luz é o limite máximo para a costa da natureza. Portanto, a maior velocidade, a velocidade de aproximação, seria igual à costa da luz, e não superior. Isso é a teoria da relatividade. O que é isso? Já avisei vocês que nem todo mundo concorda com essa ideia. Eu mesmo tenho bastante dificuldade em gerir essa ideia. A teoria da relatividade, de fato, diz que a costa da luz é a limite na natureza. Então, tu vê, né? Agora ele já colocou isso como uma lei relativística. Se tu for ler o trabalho de Einstein, ele não colocou essa lei, entendeu? Isso é, na verdade, uma conclusão a partir do segundo postulado. A costa da luz é a mesma de todos os referenciais e se é um limite máximo. Aí, automaticamente, a gente pode criar essa lei. Mas não foi, né? O Einstein não colocou assim, a lei da soma, a lei da adição das velocidades. Ele não escreveu isso. Ele fez exemplos sobre isso. Mas tudo bem. Concorda com o cara mesmo, não achando, de repente, não estando escrito na teoria da relatividade que existe essa lei. Três. As leis da natureza não são as mesmas em todos os sistemas de referência que se movimentam com velocidade uniforme. São as mesmas ou não são as mesmas? Primeiro postulado do teoria da relatividade. As leis da natureza são as mesmas para todo observador e qualquer referencial inercial. Então, é o contrário. O primeiro postulado diz que as leis da natureza são as mesmas. E ele afirmou que não são. Não, não, não. O princípio básico do teoria da relatividade é que a ideia de velocidade funciona para mim e funciona para ti. Mesmo eu me mexendo e tu não. Por isso que ao calcular a velocidade da luz, eu uso a mesma regra. Distância sobre tempo. Tanto para vocês, fora da nave, quanto para o cara da nave. E como a velocidade da luz era a mesma, e nós tínhamos, então, que dar o mesmo resultado para a velocidade da luz com distâncias diferentes. Única explicação. O tempo está passando diferente. E aí a gente começou a tirar conclusões, né? Então, não, não. Isso aqui está falso. 1 e 2 são verdadeiras letras. Então, tu vê, embora a gente tenha discutido isso, não foi desse jeito. Por isso que exercitar é fundamental. Eu posso dar 3, 4 aulas diferentes. E é possível que uma hora o cara traga a matéria de uma forma que eu não... Não foi daquele jeito que eu traduzi. E aí é que está um aluno capacitador bem interpretado. Bonita questão. Adorei. Quem mais? Quem mais? Aquela. Aquela que te perturbou. A gente não. A gente não Kontakt não protege. A gente não consegue mais filmar A gente não perdeu.